Você vive fingindo de nobre, mas é muito mais pobre do que eu O espírito é grande riqueza pra quem nunca ninguém ofendeu Carregue orgulho e vaidade, que a simplicidade comigo vai Mas você ande de cabeça baixa, que se não tropeça no orgulho e cai Se cair nos meus braços vai ter que ficar comigo até o fim Vai ser de amargar eu ter que ficar com quem sempre pisou de mim Vai ser de amargar eu ter que ficar com quem sempre pisou de mim Você vive fingindo de nobre, mas é muito mais pobre do que eu O espírito é grande riqueza pra quem nunca ninguém ofendeu Carregue orgulho e vaidade, que a simplicidade comigo vai Mas você ande de cabeça baixa, que se não tropeça no orgulho e cai Se cair nos meus braços vai ter que ficar comigo até o fim Vai ser de amargar eu ter que ficar com quem sempre pisou de mim Vai ser de amargar eu ter que ficar com quem sempre pisou de mim Vai ser de amargar eu ter que ficar com quem sempre pisou em mim Vai ser de amargar eu ter que ficar com quem sempre pisou em mim